Olá a todos e a todas e a todes. Estamos aqui com a doutora Flávia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigado pelo convite. A doutora Flávia Amanda Costa Barbosa é médica endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutorada pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. Pós-doutorada em Harvard, em Boston, Estados Unidos. E atualmente é médica colaboradora da Unidade de Adrenal, Hipertensão e Desenvolvimento da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP e diretora do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Obrigada, obrigada. Então, gente, a gente trouxe uma mega especialista, porque o pessoal tá pedindo. As meninas falam, nossa, intersexo é comorbidade. Aí ficam tudo preocupadas. A gente teve no grupo pessoas intersexo que tiveram covid, não precisaram ficar internadas, mas ficaram mal. E também teve um ativista americano intersexo que ficou muito mal, precisou ficar hospitalizado mais de 20 dias, foi bem complicado. E ele tinha hiperplasia adrenal congênita, então isso gerou um certo pânico, né? As pessoas com hiperplasia. Então, por isso a gente resolveu chamar a doutora Flávia para explicar não só sobre a comorbidade, nos casos de hiperplasia adrenal, mas também um pouco sobre o covid também. E a gente quer saber, não só nós, né? Mas também as pessoas que vão estar nos vendo, como é que pega o convite. Tá. Obrigada, Thais, obrigada, Beto, obrigada, Abrae, pelo convite. É uma honra poder falar com vocês, né? E transmitir a informação e, claro, e a gente juntar todas essas informações, né? Para que a gente possa aprender. Eu aprendendo com vocês e também vocês me trazendo informações e eu passando as informações que vocês gostariam, né? Eu gostaria, então, de começar falando, né, como o próprio Beto perguntou, né? O covid, ele é uma doença nova, né? Então, a gente está aprendendo ainda muita coisa sobre o covid, né? Mas o que a gente já sabe é que o covid, ele é transmitido por aerosóis. O que são aerosóis? São as gotículas, né? Quando a gente fala, você vê que às vezes a gente elimina gotículas, né? A gente elimina saliva, né? A gente elimina secreção respiratória. E são através dessas gotículas que existe o principal foco de transmissão do covid. Então, a gente fala, a gente espirra, a gente tosse e essas gotículas são eliminadas. E se essas gotículas estão numa superfície, num objeto, na caneta, na roupa, na bancada, no alimento, e a gente toca, a gente pode ser contaminado. Por quê? O que acontece? Essas gotículas, a gente bota a mão na boca, né? A gente bota a mão nos olhos, a gente bota a mão no nariz. Então, a gente tá sempre se autocontaminando, né? Então, são gotículas que se espalham por aí e a gente vai se contaminando caso a gente não faça a nossa limpeza, que a gente chama de asepsia correta. E, por exemplo, aconteceu uma situação no grupo que as pessoas não sabiam que pode pegar covid por beijo. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né? Pega pelo beijo. Porque falaram, achei que era só com a respiração. Mas eu falei, ué, mas você tá beijando, tá respirando? Exatamente. Então, a gente elimina a gotícula conversando. Só que a gente tá com uma tela aqui, então eu não estou eliminando as gotículas em vocês. E a gente tem, no beijo, a gente tem nossas gotículas, a nossa secreção respiratória, a nossa saliva. E isso é um potente disseminador do vírus. Então, o beijo, sim, ele transmite. Então, assim, até a gente fala, né? Então, o covid não é uma doença sexualmente transmissível, né? Mas, no ato sexual, a gente tá muito próximo. A gente tá trocando as secreções. A gente tá próximo. E por essa proximidade, a facilidade de você trocar essas secreções respiratórias é muito grande, né? Então, realmente existe, sim, o risco de transmitir. E assim, falando da questão intersexo, né? A gente vai falar mais sobre a hiperplasia adrenal congênita. O que é a hiperplasia? E o que é RAC, né? É, né? RAC, né? Porque RAC é a abreviação de hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita é uma doença de caráter que a gente diz genético. É uma doença genética. O que é ser genético? Genético é tudo que a gente herda. Então, tudo que a gente recebe na nossa carga do nosso DNA. DNA, né? Nós somos compostos de DNA, né? Então, a nossa carga de DNA a gente herda. Então, por exemplo, o que eu posso herdar do meu papai e da minha mamãe? Eu herdo, por exemplo, o meu olho castanho, o meu olho preto, ser canhota, eu poder dobrar a língua, né? Então, isso são características herdadas, né? Um pedacinho do papai, um pedacinho da mamãe, eles se juntam e eu herdo essas características. E a hiperplasia adrenal congênita é uma doença também desse tipo de herança genética, né? O papai e a mamãe dão um pedacinho de cada, né? E se esses pedacinhos se juntarem, vem a doença hiperplasia adrenal congênita, né? A hiperplasia adrenal congênita, o que que ocorre, né? Por que que... Qual a importância dessa doença, né? É que existe uma glândula no nosso corpo, uma glândula endócrina, né? Glândulas endócrinas são aquelas que produzem hormônios, e hormônios são aqueles que são substâncias químicas que nos controlam o nosso corpo, né? E existe uma glândula chamada suprarenal, né? E o que que é suprarenal? Ela tá acima do rim, né? Ela é supra-rim, né? E são duas... São dois chapéuzinhos, assim. O rim tem dois chapéuzinhos que são as glândulas supra-renais. E elas produzem um hormônio chamado cortisol. O cortisol, gente, vocês já ouviram falar. É o hormônio do estresse, né? É o hormônio do estresse, é o hormônio que nos prepara pra luta, né? Pra guerra, é o hormônio que nos prepara pra gente enfrentar uma infecção, enfrentar um estresse emocional, enfrentar um trauma. Então, ele é o hormônio da vida, né? E o indivíduo, a pessoa que tem a hiperplasia adrenal congênita, ela não tem a capacidade de fazer esse cortisol. Principalmente nas formas que a gente chama mais graves, que são as formas clássicas, né? E essa incapacidade de produção do cortisol dessas supra-renais deixa essas glândulas, vamos dizer de uma maneira fácil, enlouquecida. A glândula, ela fica enlouquecida. O cérebro conversa com a glândula. Olha, cérebro, você não tá trabalhando direito. Você não tá produzindo cortisol da maneira correta e a glândula começa a trabalhar de maneira errada. Ao invés dela produzir o cortisol, ela passa a produzir outros hormônios. Um deles é a testosterona, né? Que a gente diz que é o hormônio masculino. Mas nós, mulheres, temos testosterona. Só que essa supra-renal começa a produzir mais do que ela poderia, né? E vem as características clínicas da hiperplasia. E além do cortisol, né? A falta desse cortisol, falta um outro hormônio chamado aldosterona. Aldosterona, a gente controla a nossa capacidade, que a gente diz, de segurar água dentro do corpo. Nós somos água, né? A gente aqui é corpo, mas dentro de nós temos água. Se a gente não consegue segurar a água do nosso corpo, a gente também desfalece, a gente corre risco de vida. Então, os casos mais graves de hiperplasia adrenal congênita, falta cortisol, falta aldosterona e tem excesso de outros hormônios que não poderiam estar em excesso e vão levar a uma virilização nas meninas, nos casos muito mais graves. Doutor, e tem tratamento ao uso constante do remédio, dos medicamentos? A hiperplasia, né? Como eu falei, ela leva a uma falta desse cortisol, né? E como eu falei que o cortisol é o hormônio da vida, a gente precisa repor esse cortisol, né? Então, o tratamento da hiperplasia é a reposição desse cortisol, que a gente fala sobre a forma do cortisol sintético, ou seja, aquele que é feito na indústria farmacêutica, né? Que a gente chama de corticoide, né? Então, o indivíduo, o menino, a menina, eles têm que usar o corticoide, né? A gente chama que vai repor o cortisol e o mineralocorticoide, que a gente repõe a aldosterona. Então, nos casos mais graves, a gente repõe tanto o corticoide, o glipocorticoide, né? Que é o corticoide sintético, quanto o mineralocorticoide, que é a substituição da aldosterona. Então, pra que você possa deixar, repor aquilo que tá faltando e deixar a glândula acalmar, lembra que eu falei que ela não tava funcionando bem, a gente deixa ela mais calma, a gente precisa repor esses dois hormônios. E aí, em função até do COVID, a pessoa que tem RAC, ela é considerada com morbidade, ela tem mais risco. E a questão do corticoide, por quê? Quando, no começo da pandemia, saíram notícias falando que o corticoide era fator de risco, aí muita gente não sabia se podia continuar tomando ou não corticoide. Eu mesma, por exemplo, a minha filha, a Jane, ela ficou doente no começo da pandemia e a médica precisou passar corticoide, ficou com medo, mas acabou passando, foi o que fez ela sarar. Então, como que fica todo esse debate em cima da pessoa que precisa usar diariamente corticoide, e o COVID. E agora, semana passada, saiu uma outra notícia falando do uso do corticoide para a vida do COVID. Olha só quem... Nossa, não, é tempo que é isso. Dentro da sua pergunta tem um mundo de perguntas, né? Então, vamos tentar dividir em partes aí. Então, o que acontece? Quem tem hiperquasia, como eu falei, falta cortisol, né? E a gente precisa repor esse cortisol, como eu falei, sobre a forma de corticoide, de cortisol sintético. Então, o indivíduo que tem hiperquasia, ele necessita desse corticoide. As doses que a gente usa são para reposição. Ele precisa para viver esse corticoide. Então, ele deve utilizar. É diferente dos indivíduos que têm uma função adrenal normal, né? Então, vamos dizer, você deu o exemplo da sua filha, né? Sua filha, não sei se tem ou não hiperquasia, mas vamos dizer que ela não tem hiperquasia adrenal congênita. Então, o glicocorticoide, né? O corticoide sintético, ele tem as suas ações. Ele é um potente, né? Um grande, importante, anti-inflamatório. Então, ele tem ação contra inflamações, né? Então, principalmente as crianças que têm problemas respiratórios, você usa o glicocorticoide, você usa o corticoide sintético para tentar diminuir a inflamação respiratória de um indivíduo, no caso da criança, nesse exemplo que você me deu. Eu estou dando, então, no caso dessa criança, uma dose além do que ele necessita para ter um poder de diminuir uma inflamação do seu corpo ou do corpo desse indivíduo, que é diferente da hiperplasia. Da hiperplasia, a gente precisa repor para viver, né? A gente precisa repor porque o corpo não produz, né? Então, é diferente das condições que você quer tratar de uma grande inflamação, né? Ou de doenças que a gente chama de imunidade, né? Então, o corticoide tem sua ação para doenças de imunidade, mas a gente usa doses altíssimas, que é completamente diferente do indivíduo que tem hiperplasia adrenal congênita, que necessita de uma dose mínima para que ele possa estar bem no seu dia a dia, né? Então, no hiperplasia, eu estou dando uma dose de reposição, eu não estou dando uma dose para uma inflamação, né? A segunda pergunta que você falou, né? Até a própria médica ficou com medo de dar corticoide. A questão é, quando você dá para o indivíduo que não tem hiperplasia, eu estou dizendo indivíduo, agora vamos dividir. Indivíduos que não têm o que a gente chama de insuficiência adrenal. A hiperplasia, ela é uma causa de insuficiência adrenal. O que é isso? É uma suprarenal que não produz o cortisol, né? Então, nós estamos falando agora do indivíduo que não tem hiperplasia. Esse indivíduo que não tem hiperplasia, né? E usa esse corticoide, né? Por necessidades variadas, em doses maiores, o que acontece com o corpo? O corpo, ele fala assim, suprarenal, você não precisa mais funcionar. Quando a gente utiliza uma coisa em excesso, o nosso corpo se torna preguiçoso. E quando você passa por um estresse muito grande, como um COVID, se o seu corpo não está preparado porque você tomou em excesso um corticoide que você não precisava, você pode ter consequências disso. Então, daí que vinha o medo do uso do corticoide, porque, por ele ser um potente anti-inflamatório, ele também deixa o corpo quieto e não deixa ele responder da melhor maneira. No entanto, os estudos começaram a sair, né? A ciência começou a atuar, né? E o que a gente está vendo? Naquele indivíduo que está muito grave do COVID, está internado com um respirador, respirador, entubado, no estado muito grave, viram que o uso de corticoide na veia, naqueles pacientes muito graves, ele pode atuar na resposta da inflamação de quem tem COVID. Então, isso não significa que a gente tem que tomar corticoide em casa para prevenir nem para tratar COVID. A gente está falando de casos extremamente graves que acabam se beneficiando dessa medicação em doses altas, mais velozas, mas em condições específicas. E como as pessoas com HAC têm reagido ao COVID? Na verdade, assim, uma pergunta que você fez também, a gente pode juntar com essa, né? A hiperplasia é um fator de risco, acho que você chegou a perguntar isso, né? Para o COVID, né? A hiperplasia, como qualquer causa de adrenal que não funciona direito ou de insuficiência adrenal, ela aumenta o risco de um indivíduo, dessas pessoas, terem infecções, né? A gente ainda não sabe, né? A gente vai esperar um pouco, a gente precisa estudar mais, entender nossos pacientes. Você acabou de falar, né? Que teve alguém que infectou, um que passou muito bem, outro que passou muito mal. Então, a gente precisa ainda ter, conhecer esses casos, saber evolução, para a gente poder responder como essas pessoas podem enfrentar ou não a COVID. é importante, né? Mas, é importante lembrar, quem tem hiperplasia tem o risco de pegar qualquer infecção, né? Seja ela respiratória, urinária, pulmonar, e o COVID, ele entra nessa bacia, né? Então, a gente pode dizer que são pessoas que têm um risco maior. não é o mesmo risco que eu vou falar de uma pessoa que tem câncer, de uma pessoa que tem o diabetes, de uma pessoa que tem hipertensão, mas são pessoas que, comparadas à população geral, elas têm um risco um pouquinho maior. Então, o cuidado tem que ser feito, sim, né? Não só para quem tem hiperplasia, para todo mundo, né? Mas, para quem tem hiperplasia, é claro que a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. E aí, vem a sua pergunta, Beto, que é, o que as pessoas estão achando, né? Então, essa questão, é o medo, né? Do corticoide, essas notícias, né? Que a própria Thais falou, vem uma notícia aqui, outra notícia ali, fala, ah, corticoide é ruim, corticoide é bom, a gente fica confuso, né? Mas, quem tem hiperplasia, precisa usar, não pode parar, de maneira alguma, o uso de glicocorticoides. Porque eles dependem disso para viver, né? A parada que traz maior risco. É porque tem gente que acha que toma o corticoide para manter as características femininas. E a gente sempre tem que explicar, porque quando a gente fala da questão da autodeterminação, do gênero, a gente fica, olha, mas você tem que ver isso com o seu endócrino, você tem que chegar e falar, endócrino, eu quero, por exemplo, eu não me identifico para o gênero feminino, quero ir para o masculino e ajustar essa medicação. Por quê? A gente sempre fala que tem questões na hiperplasia que envolvem a questão, falando na linguagem simples, da imunidade. Eu sempre explico isso, né? Não parem, de repente. Tem aqui uma pessoa que a gente entrevistou esses dias, né? Que falou, que parou por conta própria, mas para ninguém fazer isso. Né? Você falou, foi ótimo, Thaís, você ter comentado isso, né? A hiperplasia é uma das condições de estado, né? De diferenças do desenvolvimento sexual, né? Em que a gente não pode só importar com a questão do hormônio masculino, da testosterona, não. São indivíduos que são potenciais, que tem um potencial risco de vida se você não tratar, né? Lembra que eu falei, o cortisol é o hormônio da vida. Ele prepara a gente a acordar de manhã, a gente dormir, ele prepara a gente estar em pé, né? Os hormônios da adrenal preparam a gente estar fazendo as tarefas do dia a dia, a gente venceu o próprio COVID. Então, assim, se a gente não trata, a gente está propenso a ter um risco de morte, né? Não só por COVID, mas um risco maior de mortalidade. Então, realmente, como você falou, o paciente independente da, enfim, das intenções que ele tem, ele tem que conversar com o seu endocrinologista, entender qual é o objetivo do tratamento e, claro, a gente buscar uma melhor saída para o nosso paciente, né? Mas lembrar que realmente esses pacientes, eles não podem parar em hipótese alguma o seu tratamento pelo maior risco que ele está oferecido nesse momento. Até essa pessoa, ela deixou bem claro que a hiperplasia dela não era a clássica, era diferente das outras, mas para ninguém fazer isso. Mas assim, eu sei que acontece que às vezes começa a escutar e não conversa com o médico, né? E você falou uma outra coisa importante, né? Existem várias formas de hiperplasia, as formas tais clássicas, que são as mais graves, as menos graves, mas eu digo que na hiperplasia adrenal congênica todos os indivíduos são potenciais que a gente chama perdedores de sal, ou seja, eles têm risco de fazer uma desidratação, sentir mal e ter um risco maior se não foi feito o mínimo tratamento possível. Então, a gente não pode deixar de dizer ah, não é comigo, né? É importante o contato com o médico, com o psicólogo, com a equipe multidisciplinar para que ele entenda a melhor maneira do tratamento de cada um desses indivíduos. Alguma coisa que ele acrescentar, que ele falar? Eu tenho, eu tenho sim, né? A gente não pode esquecer que o indivíduo que tem hiperplasia adrenal lembra que eu falei, eu sempre friso isso, que o cortisol é o mundo do estresse e quando a gente tem um quadro gripal, quando a gente tem diarreia, quando a gente tem febre, o nosso corpo está passando por um estresse, a gente fala que é um estresse de dentro do corpo, estresse endógeno e a gente precisa de muito cortisol para vencer esse estresse. Então, esses indivíduos, quando estão nesse momento, eles têm que lembrar de dobrar a dose da medicação durante os períodos de estresse endógeno, seja trauma, seja covid, seja febre, seja uma cirurgia, né? E, claro, o indivíduo tem que ter a tal da carta do médico ou um cartão dizendo eu sou portador de hiperplasia de insuficiência adrenal, eu devo ser tratada com um corticoide venoso quando eu for a um hospital, quando eu estiver numa condição mais grave e eu também, ele deve saber que ele tem que dobrar a dose da medicação, principalmente o corticoide, o glipocorticoide, num período que durar esses momentos de estresse. E lembrar, né, que existem os sinais de alerta, né? O paciente teve, enfim, um quadro compatível com covid, febre, tosse, mal-estar, catarro, dor de garganta, ele dobrou a dose nesses dias, persiste com sintomas, começou com falta de ar, dor torácica, mal-estar, fadiga extrema, procurar um hospital porque realmente pode estar evoluindo com a piora desse quadro. E nessa piora é necessário o uso venoso dessa medicação porque ele pode passar o que a gente chama de crise adrenal que é uma condição que traz um risco maior de morte para esses pacientes, ou seja, traz um risco de vida. Então, a gente não pode ignorar e lembrar, ah, tô tomando meu corticoidezinho, tá tudo bem. Não, momentos de estresse, vamos simular a resposta do corpo do estresse aumentando a dose da medicação. Então, é isso. É isso. Muito obrigado. De nada. Por esse tempo que não é fácil, né? Tá dando esse tempo pra gente. Muito obrigado. Nessa correria toda, né? Não, que isso. É um prazer falar com vocês, Thais e Beto. qualquer dúvida, se tiver perguntas depois, a gente esclarece. Tô à disposição, né? Lá no nosso ambulatório, na unidade de adrenal na UFESP, a gente tá à disposição, né? Claro que a gente, hoje, nossa comunicação maior é pela telemedicina, né? Mas a gente tem trazido muitas informações pros nossos pacientes, né? E agradeço a você, né? Por estar, vocês, né? Por terem feito essa associação que tá trazendo mais conhecimento pros nossos pacientes, né? E pras pessoas como um todo, né? E a gente pode trocar essa informação de ambos os lados, né? Porque eu também tenho perguntas, né? Que vocês vão trazer as respostas e a gente vai discutir muita coisa através aí dessa mobilização aí de todos vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá, um beijo pra todos e estou à disposição. Tá. Peraí. Peraí.